Agora uma boa notícia para quem está à procura de emprego em Minas Gerais. São mais de 14 mil vagas em aberto em Governador Vladares. Uma empresa de telemarketing está com aproximadamente 100 vagas disponíveis em diversos cargos. Pode balançar. Essas catracas passaram a fazer recentemente o reconhecimento de uma nova identidade. São os dados da Aline, que desde o dia 20 de outubro foi contratada como colaboradora de uma empresa que está localizada no Centro de Governador Vladares e atua no ramo de atendimento via telemarketing. Uma das coisas que me chamou a atenção na entrevista de seleção foi justamente a progressão de carreira que foi apresentada para nós e eu quero sim, entrei aqui com esse objetivo de alcançar outros patamares aqui dentro. A empresa que a recrutou está em expansão das atividades. A expectativa é que até o início do ano que vem o número de funcionários salte para mais de mil. Semanalmente acontece a seleção de candidatos. A gente está com um quadro aí para ser preenchido de mais de 85 vagas até o dia 6 do 11 e os critérios são muito básicos. É o ensino médio completo ser maior de 18 anos. Contando com essas vagas para atuar como atendente de telemarketing, em Governador Vladares há atualmente mais de 300 possibilidades de empregos disponíveis na UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Quem quiser concorrer deve fazer o agendamento no site mg.gov.br e comparecer à UAI com um documento de identificação que contém a foto. Hoje a gente tem, em grande maioria, supermercados, comércio em geral, né? E abriu mais de 200 vagas para o setor de call center. E vocês estão trabalhando também com horário ampliado, não é isso? Correto. A unidade agora está aberta ao público até as 18 horas. Boa parte dessas vagas também está disponível para PCDs, que são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Em todo o estado de Minas Gerais, são mais de 14 mil oportunidades publicadas no CINE, Sistema Nacional de Empregos. Alimentador de linha de produção com 1.360 vagas. Operador de telemarketing ativo e receptivo, com 1.301. E servente de obras, com 1.005, lideram com mais oportunidades. Uma boa notícia para os 6,8% da população mineira que ocupa a faixa do desemprego. Ah, e lembra da empresa de telemarketing mostrada no início da reportagem e que está contratando? A Mila, há mais de três anos, entrou para o time. O endereço é diário na rotina dela, só que no início era como atendente. Já agora tem progressão de carreira na área, aliás, na carteira de trabalho. Fiquei atendendo durante um ano e pouco ali e eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro processo para agente de qualidade. Então, depois de um ano e pouco, eu tive a oportunidade de entrar no setor de qualidade, na área de qualidade, porém como agente. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ser promovida, de passar por um novo processo, que é, no caso, a minha atual função, que é monitora de qualidade. Então, só reforçando aqui, pessoal, o processo seletivo da empresa de telemarketing é realizado de segunda a sexta, nos horários de 10 da manhã e 3 da tarde, na rua Sacarvalho, número 73, no centro de Governador Vladares. Como a demanda por novos colaboradores está muito alta, até o dia 6 de novembro, o atendimento será durante todo o dia. Está aí a informação.